Fechamento de motor 6 pontos, estrela triângulo, você sabe como fazer? Olá, eu sou o Paris Otto, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você encontra várias dicas, principalmente sobre elétrica, através de dicas simples. Mesmo que você não tenha conhecimento na área, eu tenho certeza que você vai aplicar e vai ter resultados. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar como fazer o fechamento da ligação de motor de 6 pontos, estrela triângulo. Eu vou mostrar no quadro como fazer esse fechamento do motor. Então, vamos lá. Bom, já estou aqui em frente do quadro. Eu vou mostrar, então, o fechamento da ligação do motor de 6 pontos. E esse motor tem a possibilidade de ser ligado em duas tensões. Uma tensão maior e uma tensão menor. No nosso caso, vai ser 380 volts, corrente alternada, trifásica, e 220 volts também. Primeiramente, eu vou mostrar em estrela, que estrela é a tensão maior, que vai ser 380 no nosso caso. Então, eu vou desenhar aqui, vou tentar desenhar. Se você não entendeu bem, deixe nos comentários abaixo, que eu explico de uma forma diferente aí, para você entender. Se você já gosta desse assunto, então já deixa seu like aí, se inscreve no meu canal, se não é inscrito ainda, e compartilhe com alguém que você acha que possa interessar esse assunto. Então, vamos ao quadro. Aqui vai ser em 380 volts, estrela. Vou desenhar primeiro as três bobinas. Uma bobina. Segunda bobina. E a terceira bobina. Vamos numerar agora essas bobinas. 1, 2 e 3. Ponta extremidade. 4, 5, 6. Esse motor tem, de 6 pontas, é formado com 3 bobinas. Por isso, forma 6 pontos. A ponta 1, o terminal 1 aqui, vai ser ligada na fase E. E o 2 na S, e o 3 na T. São ligados. Agora, eu vou fazer o fechamento, para você poder entender como é ligado no motor mesmo. Para poder ser fechado em estrela. Vou desenhar uma estrela mesmo aqui. Por isso que o nome já é estrela. Uma bobina. A segunda bobina. E a terceira bobina. Uma das bobinas está ligada no R. Outra no S. E outra no T. A mesma coisa está aqui. Essa ordem aqui não muda. Não muda. Se começar o R aqui, o S aqui e o T aqui, não tem problema. Só tem que ser no sentido horário. O terminal 1 é o R. Está ligado no R aqui. Mesma coisa que aqui. O S é o 2. E o T é o 3. Está ligado nas três fases. A outra extremidade da bobina. Aqui é o 1. Aqui é o 4. Aqui é o 5. O mesmo jeito aqui. E aqui é o 6. Você concorda comigo que as três fases, as três terminais que estão ligados nas três fases. A outra extremidade, os outros três pontos da extremidade estão ligados entre si. É como se fosse pegar o fio e enrolar as três juntos. Então, agora eu vou mostrar como isso aí é representado na plaquinha do motor. Geralmente, resumem bastante. Não é pouco espaço. Ela vai aparecer assim. Uns pontinhos. Com seis pontos. Aqui é o R, S e T. Está ligado aqui. É o 1, o 2 e o 3. Agora, as três, as outras três extremidades estão ligadas entre si. Essas três estão ligadas nas fases. Fase R, fase S e fase T. As outras três extremidades estão ligadas entre si. Desculpa, eu esqueci de colocar o número aqui. Aqui é o 4. Aqui é o 5. Aqui é o 6. Os três estão ligados. Fechando. Esse aqui é o fechamento do motor em estrela. Que é a tensão maior. Agora eu vou fazer o fechamento desse mesmo motor. Que é de seis pontos. Em triângulo que é a tensão menor. No nosso caso é a 220. Então eu vou apagar o quadro. E vou fazer o desenho agora da ligação em triângulo. Eu já apaguei o quadro. Mas se você não entendeu. Deixe nos comentários que eu explico melhor para você. Faço um desenho melhor. Mando para você. Ou faço um outro vídeo. Mas eu quero que você entenda. Isso é muito importante para quem é eletricista. Saber o fechamento do motor. Eu vou fazer mais vídeos explicando o fechamento de dupla estrela. Duplo triângulo que é o motor de 12 pontos. Mas eu hoje vou focar nesse aqui. Agora eu vou fazer então em 220 em triângulo. 220. Triângulo. Vou fazer um risco aqui para não atrapalhar. Eu vou desenhar de novo. As três bobinas. Que é igual ao outro desenho. Eu vou fazer bem. Bem aqui no cantinho. Para dar espaço. Combina 1. Combina 2. Combina 3. É a mesma coisa. R, S e T. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1 está ligado no R. O 2 no S. E o 3 no T. Agora vamos desenhar o triângulo. É meu forte. Não é desenho mesmo. Não adianta. Desenhei. É para ser o triângulo aqui. Aqui também vai ser R, S e T. O R é o 1. O S é o 2. E o T é o 3. Outra extremidade do 4. Outra extremidade da bobina R. É o 4. Então o 4 vem aqui. O 2. O outro lado é o 5. O 3. O outro lado é o 6. Esse aqui é o fechamento em triângulo. Agora eu vou mostrar como é feito. Como vai estar na plaquinha do motor. É onde você vai entender ele melhor. Também vai ser os 6 pontinhos aqui. 6 terminais. Vai ser R, S e T novamente. O 1, 2 e 3. Vamos ligar no S. No R. O 2 no S. E o 3 no T. Agora vamos interpretar a ligação que está feita aqui no triângulo. O 1 está ligado junto com o 6. Então, aqui é o 1. Esse aqui, obrigatoriamente, é o 6. O 2 está ligado com o 4. Então, 2 aqui é o 4. O 3 está ligado com o 5. Esse aqui é o fechamento em triângulo. Pega o terminal ali, o cabinho 1 e liga com o 6. O 2 com o 4 e o 3 com o 5. Esse é o fechamento em 220, chamado de triângulo. Com a tensão menor. Esse é o fechamento do motor 6 ponto estrela triângulo. Se você gostou do vídeo, dá seu like. Se não gostou, também dá seu dislike. E se não é inscrito, se inscreva no meu canal para poder me dar uma força para continuar postando vídeos. Buscando conteúdos para colaborar com o seu conhecimento. Então, compartilhe e deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho